O cabelo precisava de um corte E foi aí que eu tozei Pois aqui eu fiz o retop Já tô louco nesse penteado Postei 4, 5 pra mostrar que eu sou um gato Eu sei que você quer me curtir Então não enrola agora Vem dar um like logo aí Não importa a situação De bicicleta, sem as mãos Eu sei que você quer um, mas não é Não resiste agora, aproveitou de ter Tudo que eu mais quero é te fazer engatinha Aposto foto do meu corpo só pra você comentar Eu sei que você quer me curtir Então deixa de besteira, vem dar o like logo aí Eu sei que você quer me curtir Então deixa de besteira, vem dar o like logo aí Eu sei que você quer me curtir Então deixa de besteira, vem dar o like logo aí Eu sei que você quer me curtir Então deixa de besteira, vem e dá um like logo aí Eu já falei, menino, que esse é baking dom Eu já falei, então senta aqui no meu guidom Vem cá, tenta disfarçar, mas quando vê o flash sai correndo pra poça Um, dois, três, joga o ombro assim, um, dois, faz caminho e depois mata pra mim Tá tão lindo com esse efeito, amostra tudo que eu quero saber se vai fazer direito Eu sei que você quer, hum, mas não vem, não resiste agora Vem cá, sei meu bem, tudo que eu mais quero é poder te lamelar Mostra a foto do seu corpo pra com cada escabeleira Eu sei que você quer me push, então deixa de besteira, vem e dá um like logo aí Eu sei que você quer me push, então deixa de besteira, vem e dá um like logo aí Eu sei que você quer me push, então deixa de besteira, vem e dá um like logo aí Dá um like, 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 dá um like logo aí Vem e dá um like logo aí Vem e vem, vem e vem, vem e vem Só não é get it, get it, eu sei que você me quer e quer e Vem e vem, vem e vem, vem e vem Só não é get it, get it, eu sei que você me quer e faz pro z, prepara, aperta e dispara Eu sou satara, seu sonho é viver, faz pro z, prepara, aperta e dispara Eu sou satara, seu sonho é viver Só não é get it, get it, eu sei que você me quer e quer e Só não é get it, get it, eu sei que você me quer e quer e Não desmaie agora, vem cá, enche minha bola, vem e dá um like logo aí Down like, 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 dá um like logo aí